Música É, tá ligado que a minha vida é assim Pera as piranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin é assim Tadinho do meu gin gin Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Que menina perigosa Quero o replay daquela noite ela sentando na piroca Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da loura da xereca rosa Que menina perigosa Quero o replay daquela noite ela sentando na piroca Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da loura da xereca rosa Que menina perigosa Quero o replay daquela noite ela sentando na piroca Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da loura da xereca rosa É, tá ligado que a minha vida é assim? Peras piranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin é assim Tadinho do meu gin gin Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Que menina perigosa Quero o replay daquela noite ela sentando na piroca Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da loura da xereca rosa Que menina perigosa Quero o replay daquela noite ela sentando na piroca Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da loura da xereca rosa Que menina perigosa Quero o replay daquela noite ela sentando na piroca Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da loura da xereca rosa Eu viciei na sentada da loura da xereca rosa Eu viciei na sentada da loura da xereca rosa